Tudo fica blue, quando o sol se põe na lua Abençoar mais uma vez o nosso amor Tudo fica blue, a nossa paixão flutua O universo onde mora o nosso amor Nosso amor é natural, não existe nada igual É uma guerra de prazer, faz a gente enlouquecer É o fogo da paixão, acendendo o coração E o que nos faz viver É o nosso amor, sol de cada amanhecer É o nosso amor, que nos leva até você, você É o nosso amor É o nosso amor É o nosso amor